Este é algo que ele precisa fazer, mas nós não podemos agora o nome que é o nome de Jesus Deus pode fazer a obra, não é linda a obra de onde ele estiver, a obra de onde ele estiver Senhor, é esse milagre que eu peguei, o Senhor precisa ver e entender que tu não abandona E a irmã Joana comigo, a irmã Joana, 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 a tua presença, a sua salva da terra Estás aqui neste estúdio, estás aí em Alcena junto com a irmã Joana Estás lá na casa do José também, faz a obra, Senhor Repreende-se a enfermidade, repreende-se o mal, Senhor, que se encontra com a cartéria nesta coronária Bom, Senhor, poderoso, nós vamos a ti nesta hora E receba-se no topo da tua mão E você recebe o milagre, o poder do nome de Jesus Na autoridade, o nome de Jesus Amém Mas, Joana Helena, pode falar Aleluia, aleluia Eu também creio, Senhor Eu creio, eu creio, eu creio Nós unimos a nossa fé Nós unimos Nós unimos a nossa fé Oh, Espírito Santo Oh, Espírito Santo Eu já vim tu fazer milagres Faça mais um esta tarde Faça mais um este milagre a contar com o Senhor Agora nós temos Ele весamos um блиco É muito par immer Mas a sua, quem não não pode Mas a sua tem noção pode Mas a sua tem noção pode Mas a sua tem noção pode Mas a sua temble ,'olpa'